O Berimbal O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar Esse jogo é de benguela, tu tem que cadenciar É um jogo de malícia, expressão tem no olho É o Berimbal, o Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar Quero um jogo de benguela, com cadência sem H Quero um jogo de malandro, vingativa pode derrubar o Berimbal O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal tá tocando, o Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar O Berimbal O Berimbal tá tocando, a roda tá se formando O meu mestre tá chamando O meu runga chamou você pra jogar 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 O meu runga fala alto, é vozeiro pra danar Onde o meu runga toca, chama você pra jogar O meu runga chamou 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 você pra jogar O meu berimbal lhe chama Faz teu corpo arrepiar Mas o meu runga reclama Quando você não vai jogar O meu runga chamou você pra 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 jogar